Oi galera tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo e vamos comparar aqui o som dessas duas caixas como eu prometi para vocês essa aqui é uma caixa da HotSat né ela tem 100ms né de pico ela tem 300 né é uma caixa que tem um LED não sei se vocês dão para ver aí que tá bem no claro aqui temos aqui no interior do Maranhão né gravando esse vídeo aqui um lugar maravilhoso aqui natureza e tudo então vamos comparar aqui no final do vídeo vou dar minha opinião sincera dessas duas caixas aqui o que é que compensa o que é que muda né Claro que é o ruim é sem som né vamos aqui comparar essa que é a primeira JBL né é uma bichona é a bateria dela não tem até que trocar né mas por ela ser velha eu acho que é melhor comprar uma nova nessa que é da primeira mas vamos aqui comparar o som delas né essa aqui depois no final do vídeo eu vou falar comparar vou botar as duas para tocar aqui para vocês verem a diferença e no final do vídeo vou dar minha opinião sincera sobre elas duas né essa que eu uso da minha TV né boto lá no no projetor né eu uso ela como áudio né quando eu vou assistir alguma coisa certo essa ali eu ganhei é que vamos comparar o som dela né para vocês verem como é o meu som botar aqui na música aqui eu vou botar aqui depois eu vou mesclando aí o som dela eu vou colocar isso aqui primeiro acho que a bateria tá se carregando Eu vou carregar aqui Ela botou ela para carregar Aí eu vou mostrar para vocês bem na hora, rapaz, do vídeo A qualidade impactante do seu chão automotivo Logis e dias com potência Logis e dias com potência Para vocês o som dela, vocês viram aí Eu topei ela no final Está querendo dar uma distorção Mas não é tão cruza Você pode usar mais baixo O grave dela não se compara a essa Dando uma adiantada No vídeo aqui Mas é top Para quem quer aquele som O acabamento dessa caixa, como eu fiz em outro vídeo É impressionante A qualidade do acabamento dela é top Tem entrada para microfone E auxiliar Tem um tuduzinho aqui Mostrando aqui para vocês É uma caixa que vocês viram o som Agora eu vou ligar a JBL Para vocês verem a diferença Não sei se por o celular Se vocês puderem usar um fone de ouvido Fica melhor Para ter uma melhor experiência do som Certo? Muito top Gostei desse ledzinho A JBL não tem Só tem aquelas grandes Mas top demais Ela não vem com microfone como outros modelos aí Agora eu vou ligar ela aqui Aí depois eu vou fazer um Vou comparando É a mesma música, né? Comparando ela Botando para vocês Verem o som dela Viu, gente? Vamos lá Cortou o som aqui É porém não tem bateria Acho que está desligada ali A fonte ali Eu vou ligar aqui É, meu amigo Ao vivo é outra coisa Onde você é isso? Onde você é isso? Onde você é isso? É, meu amigo É, meu amigo É, meu amigo Eu botei no modo Prendeu o som Vou botar aqui Vou botar aqui de novo O tambor aqui Mostrando para vocês É, já vi a diferença aí no som Delas duas É no caso É, meu amigo 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 Onde se diz? Eu vi a diferença aí A JBL tem aquele subgrave Na local aberta ela pede um pouco do subgrave Muito quer dizer, né? Mas mesmo assim dá pra perceber legal Essa aqui, quando você liga uma ou outra Parece que não tem nem grave comparado à JBL Porque essa aqui é a 1 Dizem que a 3 Dá mais subgrave Essa aqui é estéreo, gente Tem um alto-falante aqui e tem outro aqui Pode ver como tem um som bem legal Já a nova só tem um subzão E dois fones, mas ela fica estéreo Mas a diferença dessas duas é isso Eu percebi Que essa aqui, por ele tem um pouco de alta Parece tocar mais, mas não é a diferença não Eu fiz até um som com aqueles 6.9 alto-falante 6.9 Que eu vi muita diferença comparada à JBL Mas essa aqui eu não ia sentir tanta diferença, né? É, por eu ter Dizem que essa aqui tem 60, né? 60 watts E essa aqui tem 100, né? De pico dizem que é 300 Mas eu não vi tanta diferença tocando, né? Mas as duas são top, né? Pra você comprar Essa aqui, gente É 500 reais a 600 reais, né? É da HotSat Viu, gente? Vou até deixar o modelo dela aí Mostrando pra vocês o acabamento dela É top Essa aqui já tá assurradinha, né? Mas é top demais, né? Tem esse botãozinho aqui Top demais, ó Pode ver como ela carrega aqui Dizem que ela dura 3 horas lá 6 horas, né? Ainda não testei Não sei se ela tava carregada totalmente Mas eu vou deixar carregando Depois eu vou fazer outros vídeos aí Comparando Mas top demais Como eu disse pra vocês a grande diferença Essa aqui A peça toca um pouquinho mais Mas ela dá uma distorcidazinha, né? Aqui acho que duas Alto-falantezinha aqui E aqui o alto-falante, né? Esse alto-falante é o Offer, né? Por isso que ele não tem um subgrave Mas pra tocar de boa Entendeu? Dá perfeito você fazer um churrasquinho aí Pra quem não é exigente de subgrave Fica perfeito Mas se eu fosse comprar, né? Claro Ó, resumindo Essa aqui é 600 reais E essa aqui No tempo, né? Que é um 2 mil reais, né? 2 mil reais no tempo Acho que ainda tem pra vender Essa modelo 1 ainda, né? Sem conta por aí Mas geralmente conta a 3, né? Eu acho que a 3 é muito mais Acho que é mais alta ainda E tem um subgrave disso Que é mais completo, né? As duas estão ligadas Na energia, né? No caso Essa aqui é ligada Naquele carregadorzinho normal, né? E essa aqui é ligada Numa fonte, né? E a tela novas também é ligada Se eu não me engano Dá 19V, dá 20V Aí a diferença já é grande, né? Mas A diferença de preço É absurda, né? Vamos negar O que é que você achou? Deixa seu comentário aí Se for se escolher, né? Tem a questão do baixo custo E tem a questão De o som também, né? Mas também ele é top Esse aqui também Dá pra fazer um churrasquinho de boa O que é que você achou? Deixe seu comentário Eu sou o Railanson E agradeço mais Se for falar de som, meu amigo É com o canal aqui Railanson Vai escrevendo aí Deixa seu comentário aqui Se você gostou do teste aí E É um canal Falando de som automotivo Tá bem, ó Suja, né? Que fica guardada lá em cima Do que eu me assisto TV Mas tá aí o teste Vale a pena Curtir, né? O importante Toca que tem som, né, papai? Chama na pressão Tchau